Jardim Brasil, em Guarulhos, as festas estão na internet. Frequentadores chegam a zombar dos moradores que reclamam do barulho das músicas e das motos. As conversas são gravadas e postadas nas redes sociais. Jardim Brasil, em Guarulhos, as festas estão na internet. Jardim Brasil, em Guarulhos, as festas estão na internet. Jardim Brasil, em Guarulhos, as festas estão na internet. Jardim Brasil, em Guarulhos, as festas estão na internet. Obrigado.